Amigos, enfim, um pouco de bom senso nesse borbulhante, efervescente caso das empregadas domésticas. Felizmente, o senador Julcar percebeu a tempo, coincidentemente ou não com o nosso comentário, de que criar uma situação diferenciada para uma categoria profissional, estaria fazendo surgir um embrólio jurídico, inclusive em constitucionalidade, ferindo o princípio de que todos são iguais perante a lei. Daí porque acabou essa história de pagar os 40% de indenização sobre o fundo de garantia, mesmo quando a empregada doméstica fosse demitida por justa causa, com o propósito de evitar que os patrões venham a fazer, a urdir demissões por justa causa para fugir da indenização. Ora, para isso existe a justiça do trabalho, que com toda a seriedade e serenidade sabe discernir quanto a isso. Senador, continuo aqui propondo sugestão para o senhor, para estimular os patrões a manter os empregos das domésticas, a assinarem as carteiras, faça descontos significativos no imposto de renda, permita que eles deduzam todas as despesas com o empregado doméstico no imposto de renda. Aí o senhor consegue. De outra forma, vai bater na inconstitucionalidade.